E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindos a mais um vídeo do canal da Vota Pop Drones. E esse vídeo é um vídeo de agradecimento. Eu só tenho a agradecer porque, como você viu aí no título, alcançamos aí a marca dos 150 primeiros inscritos no canal. E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindos a mais um vídeo do canal Navarro Pop Drones. Há dois meses atrás eu gravei esse vídeo aqui, um vídeo de agradecimento pelo primeiro 150 inscrito no nosso canal. E dois meses se passaram e hoje estou fazendo mais um vídeo de agradecimento. Aprendi uma coisa, e eu até citei nesse vídeo, que as coisas só têm valor devido à importância que se dá a elas. São mais de 340 pessoas importantes que fazem parte da família Navarro Pop Drones e eu preciso agradecer. Agradecer primeiramente a Deus por, dentro desses dois meses, pessoas importantes estar participando desse projeto. Agradecer a minha esposa, meus filhos, que sempre que dá estão comigo aí nos voos. E agradecer a você pelo apoio, meus amigos droneiros aí, que sempre estão dando aquele toque, comentando os nossos vídeos, participando, dando like. Que Deus abençoe a todos. Estou feliz demais. Talvez, para quem tem 1 milhão, 200 mil, 90 mil, 3 mil, 340 é muito pouco. Mas, para mim, é importante essa marca. É importante demais estar atingindo essa meta, porque na humildade e na simplicidade a gente vamos caminhando e conquistando o nosso objetivo, que é fazer esse canal crescer. Tá bom? E sempre com a humildade, pés no chão e essa máquina aqui lá em cima, trazendo imagens maravilhosas para você que acompanha o nosso canal. Na humildade, com o pé no chão e o filme X8 SE lá em cima, nas alturas, trazendo imagens aí importantes para nós. Que Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família. Muito obrigado pelo carinho de todos. Muito obrigado pelos likes, pelas mensagens, pelas participações. Eu só tenho que agradecer a Deus. São mais de 340 pessoas muito importantes que Deus colocou aqui nesse canal para acrescentar e para brilhantar ainda mais esse projeto. Beijo no seu coração. Fique com Deus e até o próximo voo. Tchau, tchau, pessoal!